É um jogo difícil contra uma grande equipe, o Andrew tem brigado lá em cima para brigar pelos play-offs, a gente já se sabe classificar, já sabia que ia ser um jogo difícil, entendeu? A gente soube suportar, mas infelizmente no final do jogo acontece, acabou tomando um gol e acabou um erro que a gente tem que aprender para não acontecer mais da próxima vez. Isso aí é o time todo, entendeu? Então, se eu faço gol, se dou assistência é porque o time me ajuda, entendeu? Então, se o time tomar gol eu também tenho culpa, entendeu? Acho que isso aí não importa, se tu for fazer gol é o time todo, se tu for tomar gol é o time todo, entendeu? Se errou, errou o time todo, acabou, se ganhou, ganhou o time todo. E assim a gente vai levando, infelizmente a gente tem errado muito durante a temporada e tomamos muito gol mesmo no final dos jogos. Mas a partir de agora começa uma nova competição, é os play-offs onde a gente não pode errar mais. O objetivo principal sempre foi subir, entendeu? O acesso, infelizmente a gente não conseguiu agora durante o campeonato. Talvez, eu não sei o porquê, não tem como falar o porquê, a gente não conseguiu, entendeu? Mas ainda tem uma nova chance e a gente vai trabalhar muito para buscar em cima disso, entendeu? A gente vai trabalhar bastante para poder subir. Felizmente, ano passado a gente acabou caindo na segunda fase, mas agora tem mais um jogo com o Sean Gnan e depois o próximo adversário, não sei quem é. Mas a gente vai trabalhar muito para enfrentar qualquer adversário e tentar conseguir, é o objetivo principal. Eu acho que, primeiro, o Nazarro é um grande jogador, entendeu? Foi uma briga boa hoje, mas graças a Deus eu consegui fazer um gol, consegui fazer uma assistência também, entendeu? Mas o que eu consegui foi graças à equipe, entendeu? Graças ao meu time que tem me ajudado muito. É como eu falei, entendeu? O nosso objetivo principal é sempre subir, entendeu? E o meu pensamento é subir. As coisas, gols, assistência, vem naturalmente, entendeu? Então, com a minha equipe ajudando, eu podendo ajudar a minha equipe da melhor maneira possível.